Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Geral em casa, chuva de pobre E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer, quero ver, quero ver E o que vai escorrer? Aí, satisfação, batalha da aldeia, certo? Tipo assim, ó Ó, pra começar o ano daquele jeito Aí, ó É só os índios mais pesados da tribo que incender Isso é batalha, isso é batalha É só os índios mais pesados da tribo que incender Isso é batalha, aí Do rap vai chegando, fazendo o verso Eu mostro que minha mente é meu próprio universo Mandaram um favorito e não fico desesperado Não ganho mais favorito e sim o mais capacitado Aê, sabe que o do rap representa No quesito rap o MT logo se ausenta Brother, na moral, é sem papo torto Você saiu da sua zona, então cancela o conforto Sinceramente, zona de conforto Esse papo contra o MT não rola Na zona de conforto Hoje eu te deixo morto Isso pra mim não é nada Eu saí da zona da degola Porra, e você não consegue responder Você falou que você é um universo Proceder Então se liga Você não aguenta a treta Me chama de vegeta Perito em destruir planeta É a zona da degola Tá tranquilão Do rap vai fazendo freestyle Que é inclusão É a zona da degola, mano Eu vou no improvisado Se botaram na degola É porque você tá verrado Aê, nada a ver Sinceramente, mano É porque você não entende a existência É porque o governo não ajudou nós É tipo o Botafogo O problema é da gerência Aê, o problema é da gerência Ou talvez do jogador Que não mostrou eficiência Só que o assunto é freestyle MT não tem seus papéis Você veio contra o jogador Camisa nova e não é 10 Mas vamos tentar raciocinar Seu babaca A culpa é da gerência A sua mente é fraca O jogador é só um trabalhador Que às vezes não destaca Mas quem tá na gerência Não é o cara que contrata? Demorou no proceder E já que contratou Tem que fazer por merecer Só que você não fez E isso eu te garanto Porque o assunto é logística De rima, não tem campo É porque depende Às vezes você não se encontrou Sinceramente, mano É porque eu sou menino Às vezes no Vasco Não foi um bom jogador Mas o mesmo pegou a 10 E destruiu no Bragantino Uou Ai, 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 ai Que que é isso, família? Começamos como? Primeiro round, certo? Do rap no ataque MT na resposta E vamos pra votação Você de casa decide Um minuto pra definir Quem levou o primeiro round Valendo! Ai, 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 ai Mais de 5 mil pessoas conosco, mano Muito obrigado, Brasil Vocês são foda Não só o Brasil Mas os brasileiros Que estão pelo mundo afora aí Que acompanham nós Nos Estados Unidos Japão, África Mano, tem os irmãos De Cabo Verde, Angola Tamo junto, meus amigos É nóis! E aí, 1 a 0 MT Ok Terminou, começa Poucas ideias DJ do França Uou! Ai Ai Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Porque o beat é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Porque o beat é de bandido E dó Uou! 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 Yau! 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 Mais ou menos assim do rap Ó, ó, ó Ó, ó Cê nunca entrou no campo E sentiu arrepio Nunca perdeu a bola Às vezes Ficou a ver navio É porque na favela Nó se destaca, né fio? Sou do tipo Que tá descalço Tá bela Com meio fio Sinceramente Isso cê não vai entender Até porque eu faço freestyle Eu exalo minha voz Pra quem jogou golzinho No time dos sem camisa Aquela trave gigante Se tornou pouco pra nós Só que tava difícil Ser jogador de futebol E correr atrás do sonho Tava quase imprevisível Aí eu deixei esse sonho Aqui de lado Porque eu vi que o microfone Pra nós é mais acessível Aê! Deixa que do rap vai chegando Você falou de Vasco Vai descer pelo cano Agora no freestyle Vai sentir as dores Diego Souza Eu sou o Cássio Decisão Libertadores Se é o Cássio Sem problema Tá aposentado E só tá fazendo Merda na arena Sinceramente Vê se você cresce Nós não deixamos O sonho utilado Pois eles não envelhecem Ele fez merda na arena Só que eu sou compositor Fiz comparação na arena Tô mais pra gladiador Aí você não entende Meu parceiro No improvisado Vem com o do rap Que vai sair derrotado Você é gladiador Então entende a nave Eu sou do coliseu Nas covas dos leões Eu tô suave Cusão Sinceramente Esse é teu papel Você tá vendo MT Mas com a aura de Daniel Nas covas dos leões Eu tô suave Nossa inabalável Mas você é distante dela Certeza que é vulnerável Aê! Do rap vai partir pra cima E você é vulnerável No quesito rima A você rimar estranho Se a plateia é natista Se eu consigo matar leão Imagina um bicho preguiça Sinceramente Mano é só raciocinar Não adianta usar uma metáfora É que não vai argumentar Não é bicho preguiça Já vou logo te mostrar Te ganhei com inteligência Sem preguiça pra pensar Aê! Tranquilo que eu não pego atalho Mas preguiça não é eu Então vai lá pro seu galho Salve família Pesado esse round Muito obrigado a todos os presentes aí Pela interação Que tá batendo palma aqui E aê rapaziada Bora pra votação MT no ataque Do rap na resposta Vocês decidem meus amigos Vai! Tá porra Já tá fazendo calor hein Pressão no caldeirão É tá ligado né Amoleta Esse amoleta é brabo Como que faz pra ter amoleta desse galera Loja.batalhadaaldeia.com.br Kits em 50% de desconto É terceiro? Terceiro round! Bora lá quem começa Agora é dois versos quatro vezes Vai Isso Do rap começa Vamos que vamos DJ do França É tudo no seu nome papito E aí E aí Tipo assim Tipo assim Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita R.I.P.E. R.I.P.E. Se vocês amam essa cultura Como odeia a ditadura Grita E aí Tipo assim Tipo assim Demorou, ele falou até de bicho preguiça Só que do rap faz o verso, já vou entrando no clima Bicho preguiça traz uma lembrança Que era do gelo, só que o do rap era da rima Essa rima foi até horrível Sinceramente você não representa os senhores Você respondeu o verso passado Rimas passadas não vão garantir suas vitórias posteriores Aê, tá tranquilo, as vitórias já foi Só que do rap rimando agora não dá apoio Maluco, cê não entende que você é chacota Não tô pensando na vitória, só não quero ter derrota Então isso daí não fez sentido Sinceramente mano, não tá pronto pro combate Ele não quer vitória, mas também não quer derrota Quando o terceiro round não vai poder ter o empate Não vai poder ter empate, pode crer meu irmão Por isso que do rap agora chega na conclusão Amigo, cê não entendeu que agora eu vou não proceder Perder é importante, o importante é sobreviver Cê tá rimando sem sentido O que que tá acontecendo com você amigo? Eu faço o free, manda a gima braba Cê ia esquecer o que rima no round ou botaram merda na tua água? Aê, não botaram merda na minha água não Só botaram o H2, opa eu tenho mais proteção Só que você não entende que do rap é outro milênio Me deram um pouco de água pra eu tirar seu oxigênio Mas não tirou oxigênio, sinceramente mano Eu tô fazendo free Se eu tivesse sem oxigênio eu nem ia tá aqui Pra rimar contra o MT, Covid ou tu MC? Uou! E aí família? Terceiro round pesadíssimo Primeira batalha da noite Primeira batalha de 2021 Então mano, muito obrigado E vamos pra votação, certo? Interaja aí com a gente Faça parte aí, seja o jurado da noite Valendo! E aí? Vamos lá? Tá disputado? Não? Tá? É meus amigos Ó, vou falar pra vocês Daqui a pouquinho Antes de chamar a segunda batalha Eu falo um bagulho pra vocês Tô igual o João Kleber Tá ligado? Segundo a votação do pessoal de casa MT, próxima fase! Palmas pro do rap aí família, por favor Satisfação, deixei aqui o microfone Aqui Vamos lá! Vamos lá! Quem me viu, quem me vê Tem caminho na XP E hoje os picos sujos Quer tirar nós de playboy Mas me diz E você Então pode, deixa eu ver quem me venho 身